Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite e hoje, nessa noite de domingo, vamos orar o Salmo 91, pedindo ao Senhor que nos guarde, nos proteja, nessa nova semana que está chegando, consequentemente, o novo mês, mês de agosto. Que seja mais um mês onde possamos contar com a proteção que só Deus tem para a nossa vida. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do lasto passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pulo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, se apegue ao Senhor. Se apegue com amor e tenha o livramento que só o Senhor pode te dar. Amém? Deus te abençoe. Amanhã de manhã é o devocional do preguiado rumo ao céu. Jesus te ama. Tchau, tchau.